Fala aí galera, beleza? Sou o Big Jack, bem-vindos a mais um vídeo de Skyforge E hoje aqui, deixa eu ver, eu não sei, isso aqui é o Wii? O Wii faz isso aqui? Eu não sei porque ele tá com esse ponto de exclamação, mas vamos ver Será que eu tenho 5 pontos? Acho que não Deixa eu ver, eu clico aqui, não acontece nada Não, acho que não, não sei Na real eu não tenho a menor ideia Mas tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui, acho que aqui é a quest Então vamos ver o que acontece Tá, tenho que selecionar ali E aí, será que agora eu vou pra parte aberta do jogo? Porque esse começo aí na verdade é tipo um tutorial, né? Beleza galera, voltei aqui, teve um load um pouquinho lento E eu provavelmente cortei É, caralho, aqui tá rodando a 30 frames, meu Deus Talvez eu tenha que diminuir o esquema, não sei Tenho que conversar com quem, essa bagaça aqui? Ah, acho que não Ah, acho que é com essa tia aqui Excelente escolha, cada escola de combate é mais do que apenas um set de habilidades É um caminho especial, uma filosofia É hora que você aprende sobre a missão de Deus dos Aliens Venha mais perto do modelo do planeta Listen, do you hear that? Millions of voices are calling to us for help Begging us to save them Here, in the observatory Their prayers reach our ears We are gods, but not almighty But it is in our power To save lives Eliminate threats And offer hope Go Alien is waiting for you Beleza, então eu sou um deus no jogo, né? Como vocês já Eita porra Vocês puderam notar E E E aí Tá bom Deu uma carregada absurda Mas Foda-se É Eu acho que eu tenho que vir aqui Só deixa eu fazer um esqueminha aqui antes Existe isso aqui Que isso Ah, tá Isso aí é É uma guild, basicamente Então vamos conectar aqui Tá, então Estou indo para lá Não sei como que vai funcionar O esqueminha aqui Sei que eu estou indo E O jogo quando tem muita gente Ele dá um lag Absurdo Se tiver muita gente Em todos os lugares Eu vou fazer algo simples, né? Eu vou Diminuir a corda do jogo Mas se não tiver Aí não tem muito problema Tipo, agora está normal Temos que vir aqui Vai lá Temos que vir aqui Acho que vir aqui Parece que virs Estão aqui por um tempo Eles estão por aqui Como flores De um pão Não tem dúvida As atcas sobre as cães Deve ter vindo aqui Lembra as notas de Ianor? Você me perguntou Isso tem que ser O que eles estão E Precisa Você precisa Volver ao coração E eliminar O líder do carregal Virs Devemos Esse citaço Beleza, então, vamos lá, deixa eu apertar M Só vai pra cima e pra baixo, sem problema Só que são bichos, eu acho que eles são passivos Tá, quando eu ataco eles viram não passivos Mas ok Ah, são deus assassina Não sei porque esse bicho tá com uma espada em cima Vamos descobrir, né Ah, e aí Tá, eu sei que tem uns esquemas de você dar os... O que eu chamo os combos Tá, esse treco que eu fiz agora foi o E Basicamente, quando eu aperto o E Eu... Caralho, por que eu não consigo pegar isso aqui? Pega essa porra Pega essa porra, meu Deus Não sei o que é Acho que não dá pra pegar, mas tudo bem É... Quando eu aperto o E Quando ele deixa eu apertar o E É porque, basicamente, eu tenho uma finalização Talvez eu coloque os gráficos um pouco menos, galera Mas provavelmente só no outro vídeo Porque eu não tô afim de... Enquanto gravar, ficar mudando os gráficos Mas sei lá, né Porque eles tão um pouco pesados Tipo, normalmente assim não tem problema Mas o que acontece é que... Quando eu, por exemplo, uso esse skill aqui O frame rate apacha muito Ah, espaço, eu pego os itens Não sei se eu tinha que apertar espaço lá Ah, esse bicho aqui tá bugado, né Mas tudo bem É um beta, então, tipo Não tem muito problema O problema é só se... Se continuar no jogo normal, assim, né Vamos lá, beleza Apertar o E aqui Pra finalizar o tizão Super... Mega lag E aí, espaço E aí, eu fiz o que eu tinha que fazer? Não sei Ahn... Eu tenho que achar o... Verge Lair Ok, né Ah, tem um bagulho aqui Então, vamos lá Ahn... Eu também, provavelmente, tenho que Acender essas paradinhas aí Que eu acendi Matar o cara aqui Ataque em área Na sua cara Trouxão O que eu não tenho nesse jogo aqui É que... Eu acho que ele não tem equipamentos Eu, pelo menos, não vi nenhum equipamento agora Tipo... Tem isso aqui Tem isso aqui Tem esse aqui Que é tipo Guilde Mapa Community E... Gráficos Simples assim É... O que é aqui? Buy agents Não, não quero comprar Ahn... Então, não sei Não sei se tem equipamento Essa espadinha também Não tenho a menor ideia do que seja É... Mas... Sei lá Fora isso, o jogo tá bem louco Porque, tipo... Eu acho que equipamento também é importante, né Você consegue modificar bastante os personagens Com o seu tipo de equipamento Mas se... Se não tiver Sei lá Se for bem feito Não tem muito problema Olha aí Uma pessoa Deixa eu apertar espaço Olá, senhora Pessoa Eu acho que aquela pessoa é classe maga Não tenho certeza Mas sei lá, né Uau, há bastante Como é que nós perdemos isso? Isso deve ser onde os atacos estão vindo Beleza, então eu quebrei essa parada aqui Pelo jeito Eu posso quebrar Oh, meu Deus E... Quando eu equipo As armas O que eu notei é que o escudo também aumenta Tipo... Ele não fica Pequeno Igual ele é Normalmente Caraca, esse tio tá Vai morrer, cara Mas ele tá me furei, né Tipo, agora vocês podem ver O escudo tá pequenininho Aí eu tiro ele assim Vai ficar maior Dá pra usar, né Pelo menos Eu não sei o que eu estou fazendo Mas... Ok Pelo jeito Eu completei uma quest Eu acho que eu aprendi uma habilidade nova Tá, eu usei a minha habilidade nova Basicamente eu acho que eu Eu saí correndo E... Ataquei o cara O que não deixou ele muito feliz, né Acho que eu completei uma outra quest Extermination of Verdes Ou Virtes Não sei Tenho a menor ideia É... Não sei Eu sei que eu vou aqui Será que a pessoa precisa de ajuda Não sei Não sei se eu consigo Ganhar também Ajudando a pessoa Mas o cara tá fugindo Enquanto eu tô batendo Justo Pelo menos aqui a gente meio que vai no dobro da velocidade, né Se não contar também pra mim Tanto faz Porque... Eu ganho XP E... No final é isso que importa Aê E aí E aí, contou? Acho que não Ou sim Não sei Tá É... P Ah... P é um botão Interessante É... Ah... P... Clicar no Ringslot Esse é um ringslot? Não Esse não é um ringslot Ringslot Do ring Tá É... Então, no caso Sim, existem equipamentos Então Ok, né Bom Ah, eu tenho mana ali Não tinha vista Não tinha me tocada Mas ela recupera Rápido O fora é que Eu vou morrer aqui Provavelmente Será que se eu fizer a tática do cara aqui De... De dar uma desviada Eu recupero life? Não sei Será que é o que? Não tenho a menor ideia Sei que Por enquanto Eu estou Razoável O cara podia me ajudar Aqui também, né? Tipo, você ajuda ele Ele te ajuda Tranquilão Será que são Lifezinha? Será? Ah, ok Eu apertei o E Não sei o que aconteceu Que fez Mas Fez alguma coisa Interessante Sites Não Ah, eu acho que Depois que ele ataca Eu posso apertar o E Porque ele vai ficar Tipo desprevenido Ah, cara Não deu pra apertar Acho que eu não tava longe O suficiente Mas se eu fizer isso Conto Eu não sei Deixa eu usar aqui Meu escudo Acho que é um escudo Que eu consigo bater mais nele Opa, opa Ah, quando eu fico longe Já sempre Ele meio que Deixa Caralho Esse cara Tirou um pouquinho De dano, né? Mas tudo bem Deixa eu apertar F Caralho Não conseguiu acertar ninguém Deixa eu apertar aqui Ataque em área Ok Beleza Então ele É meio que um botão De ação Vamos dizer assim É, não é bem Um botão De ação Mas Dá pra dizer que é Deixa eu matar o bicho aqui Esse escudo aqui é bem útil Ele defende pra caralho Se vocês notarem Tem duas barras É Na parte inferior Central E quando eu usar escudo Vai aparecer uma terceira barra Em cima da barra de life Que é a vermelha No caso é o escudo E quando eu tomo dano Ela baixa Bem útil Achei O posicionamento dela Não é decente É ótimo Tipo Eu Eu aqui Tô jogando normalmente Eu uso escudo Eu consigo ver a barra Também ele tem um tempo Eu não sei se Ah ok Quando acaba o tempo Ele também Acaba Isso daí Eu não tinha visto Não tinha nem prestado atenção Mas O posicionamento É tipo É a parte Praticamente Mais importante Que você vai ter no jogo Das coisas Porque O posicionamento Que vai Vai fazer com que você consiga Prestar atenção Nas coisas Tipo Se você não presta atenção Não adianta nada Você ter Porque você não vai conseguir Usar muito bem Etc E tal Pô cara Calma aí Aê Esse cara aqui Tá muito nível Não dá pra ver O nível Pelo cara Tipo Pelo menos Eu não consegui Ver Mas O cara São uns Nível Fucking Alto É Então deixa eu ir Aqui pro outro lugar Esse lugar Que tá Verde Que eu não sei Talvez eu tenha Que apertar espaço Aqui Tá Tinha que apertar espaço Extermination Of words 2 de 4 É Eu tinha 1 1 4 Agora eu tô com 2 Eu não sei Como que eu peguei mais Eu acho que deve ser Esse treco aí Que eu apertei Mas não tenho certeza Eu vou testar né K O que que faz o K Tá Eu passei um Um skill Eu acho Opa Pode usar aqui Obrigado Deteriorando O filho da puta Eu acho que alguém Pegou aqui Não sei Porque Eu não tenho certeza Mas deixa eu Deixa eu só checar Aqui se eu tenho Onde que eu vejo Os itens que eu tenho né Tipo Seria mais interessante Fazer isso Mas ok Aqui Ah Beleza Então Eu acho que abriu Isso aqui Porque eu tinha Isso e progress Valiables Tá bom Equipment Progress Eu acho que esses roxos É a parte da quest roxa Aí o verdinho Deve ser uma quest verde Eu não sei Não tenho certeza Absoluta Mas eu diria que é isso Então eu vou procurar um outro roxo Deixa eu ver aqui no mapa Não fala Tá O roxo que eu tô dizendo É esse que Não é quadrado Eu esqueci o nome Essa porra É o quadrado Trinta Quarenta e cinco graus Virado pra um lado Trinta não né Quarenta e cinco Deixa eu ver Dangerous Creatures Ah Eu tenho também Uma quest dessa Ah Entendi O jogo Por enquanto Eu tô achando ele bem da hora Tipo O sistema de batalha dele É muito bom Deixa eu usar esse quatro aqui Não sei o que fez Pra falar a verdade Eu não tenho a menor ideia Do que fez Será que Eu ajudo o cara Vou tentar ajudar Legal que eu não tô acertando Uma porra de um golpe Do cara Não sei por que Eu não tô acertando Ou eu tô Não sei Acho que eu não tô Mas tudo bem E aí Eu tô acertando Ah Deixa quieto Deixa eu ver Carrion O nome desse bicho aqui Deixa eu usar o Skirt aqui nele Esse quatro aqui Eu acho que ela dá uma porradona forte Ok né Esse Esse escudo Ele é bom Mas Contra esses bichos aqui Nem tipo Nem vale a pena usar né F Pra pegar o reward Ah Ok É Isso aqui Será que me dá Alguma quest Beleza Então É basicamente isso O jogo é basicamente isso Fora que ele tá com um pouco de lag Na verdade Tá com Vocês tão vendo né 230 milissegundos de lag E Isso é porque o server É nos Estados Unidos Pelo menos era pra ser nos Estados Unidos E É basicamente Esse é o ping que eu tenho Dos Estados Unidos Pelo menos Do local Dos caras Que tão Com esse server Mas É Basicamente isso né Tipo Não tem outra coisa Mas assim Dá pra jogar Não Não tem nenhum problema O bom seria Claro né Se tivesse Zero de ping Se eu fosse o server Inclusive Mas Não funciona Dessa maneira Infelizmente Mas matar os bichinhos aqui É da hora Tipo Esses Action RPGs MMRPGs Eles são bem divertidos E O problema deles Que eu vejo É que se a ação deles Não for tão boa Estraga o jogo Pra mim Porque eles são muito focados Na ação Pelo menos Os outros que eu joguei Mas esse aqui Tá tentando melhorar a história Então Não dá muito Pra falar mal Do jogo Inclusive Tô achando divertido Então deixa eu conversar aqui Com o cara Obrigado por sua ajuda Os bichinhos não são mais um afeto A qualquer das bichinhas Deixem Nós vamos destruir Cada um dos seus bichinhos Tá É o jogo É claro Mas Tem um monte de bicho ali ainda Deixa eu ver Tá B E double Double click Na arma Ah tá É Ah ok Isso aqui É a arma Das classes Essa aqui é a minha Isso aqui eu não consigo usar Tá Então deixa eu ver aqui Não Eu quero ver Equipment Ah ok Então arma principal Eu tenho essa espada da justiça Espada da justiça Ah Ela é Ela é diferente Só Ou não Não sei Não Não é Ou travou tudo Não sei Tinha a impressão Que a minha Era de outra cor Deixa eu ver aqui De novo galera Não sei Não tenho a menor ideia Mas tudo bem Tipo se mudasse Ia ser da hora Só que a maioria das pessoas Acha zoada Então Não tem como Reclamar Eu tenho que voltar Pra cá Não Eu tô aqui Né Ou eu tenho que Alenor Isso em Alenor É Tá bom Beleza galera Voltei aqui Eu tenho esse Reward Tá Tá falando que Se eu Logar por 7 dias consecutivos Eu ganho umas paradas Inclusive Ganho uma roupinha No final Peg slot Umas paradas Bem loucas Ok né Vou tentar ficar logando Ganhei 20k Também Eu tava com 6 Ganhei 20 O que é bom Quest acho que é pra cá É Herida Seus atingimentos Ficam meu coração Com alegria Aelion Neve Para os guerreiros Os mortais Não são sempre Fortes Para lutar Esses Beasts Então Nós Precisamos A O que O que Os mortais Compartam É A 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 Tá bom Então voltamos Pro Flavius Doidão Quem que é essa tia Não posso conversar Com você Ok Então Opa Ah O cara é brasileiro Vamos Explicar pra ele Aperta Ask Retroca A classe Normalmente Mas só tem Três Porém Não Só tem Três No Começo Não 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 Eu acho Que eu Não Queria Aí Aí O cara Sabe Isso Ah Aí Eu não Sei Cara Não Deu pra Escrever Mouse Aí Cara Tá A gente Tá Um Lugar Que tá Um Pouco Mais De Lag Mas Ok E Eu Não Sei Eu acho Que o Flavius Não Fica Aqui É Que que é Isso Aqui Não Sei Não Tem Cara De Tal Flavius Aqui Mas galera De qualquer Jeito Eu vou Terminando Aqui O Vídeo Porque Eu Sei lá Tô Gravando Já faz Um Pouquinho De Tempo Então Se Vocês Gostaram Do Vídeo Por Favor Deem Like Deem Favorito E E Também Compartilhem Se Vocês Não Gostaram Deem Deslike Mas É Isso Basicamente Só Vou Ver Aqui Depois Do Load O Que Vai Acontecer Se Já Tiver Uma Animação Tá Não Tem Então Já Vou Saindo Eu Voltei Aqui Para o Lugar De onde Comecei O Vídeo Mas Então É Isso Galera Valeu Falou Sim Tire 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 Obrigado.